Aqui ó, a gente tá em outra região, isso aqui Amor, isso o que é? Vou gravar isso, não tem problema Milhões de pessoas estão vendo O bonito que é isso O que é isso? É para comer isso? Ai pessoal, formiga Isso aqui eu acho que tem uma região no Nordeste que come também O meu país come isso também Mas não é só em uma parte Aí que se come Você come isso? Não acredito, você não come isso Você tem cara que come só Pollo, carne E... Comidas boas, não? Isso também O que você come com? Sim, sim Está bom? Sim, eu fiz isso porque você está vendendo Sim, não? Para lá que há mais? Para entrar... Miradores Miradores Para lá entrando aqui abaixo, não? Aí é a gente, tu vives aqui também? Não? Onde vives? Ah, barro qual? 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 É muito perigoso, não? Não? Como é isso? Tranquilo Tenho que passar, tchau Vamos lá! Pessoal muito simpático aqui E... Vamos ver aqui, olha Estas camisetas aqui estão da hora Aqui da camiseta do Escobar Aqui, o bicho é famoso aqui mesmo Olá amiga, como você está? Tudo bem Você vendes isso? Que bom Este... quem é? Este é um de rap De onde? Ah, não sabe? Este... Este é de Pablo Escobar Você gosta dele ou não? Não Não? Não Não Eu vejo que muita gente aqui, de Medellín não gosta Não? Não Por que? Porque... Igual e com muitas coisas malas Matou muita gente inocente, não? Isso já me contaram Já me contaram Já me contaram a história Já me contaram a história Sim, mais ou menos Eu fui a seu museo a conhecer também Aí já me contaram a história como é Você é de aqui, paisa? Sim Sim, se nota Que você é bonita Obrigada Oi, barrando a conhecer mais Manda um saludo para o meu vídeo Tchau Acabou de assistir um corte do meu canal principal Caso você queira ver o vídeo completo Tem um link aí na descrição E acompanha a minha volta ao mundo Tchau